E agora ó, ok Google, desligar TV Sala. Ok, desligando a TV Sala. Já desligou. Ok Google, ligar TV Sala. Claro, ligando a TV Sala. Para você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Fala galera, vocês estão bonzinhos hein meus fi? E hoje o passo 2, como automatizar sua casa. A gente fez o primeiro vídeo ali, ensinando você a entrar no aplicativo, fazer o cadastro. Vamos centralizar todos os produtos, tudo que você tiver de automação, em um lugar só. Depois você consegue colocar o Echo, o Alexa, e depois consegue colocar o Google também. Agora o que a gente vai fazer? Automatizar a nossa TV. Escolher canal, ligar e desligar a TV, esse tipo de coisa. Dudu, o que a gente vai usar? Esse cubinho aqui ó. Então eu vou mostrar pra vocês como configurar. Pra quem tiver interessado, eu vou deixar o link aí abaixo pra compra com cupom de desconto, se a gente conseguir o cupom de desconto. Dentro do aplicativo principal tem um link também pra compra. Vou mostrar uma box aqui, coisa rápida, só mostrando o que vem na caixa. E vamos configurar e automatizar a sua TV. Que marca minha TV Dudu, não é igual a sua? Então, não tem problema nenhum, vai dar pra configurar e automatizar qualquer TV, beleza? Então vamos lá. Os cara vai perguntar se dá pra fazer naquelas TVs de tubo. TV de tubo, se tem uma TV antiga, dá pra fazer, por que? O que ele vai fazer, é substituir o seu controle remoto. Você vai conseguir ligar a televisão, por comando de voz, tipo, liga a televisão, ou pelo controle que o seu celular vai virar um controle. Se sua TV é muito antiga, mas tem um controle remoto, você consegue substituir também. Só um tour aqui pela caixa, é um produto Anatel, passou pela regulamentação brasileira, todas as configurações aqui. Se você quiser baixar o aplicativo, QR Code, mas a gente fez o vídeo do aplicativo, tá aí abaixo. Aqui algumas configurações pra você ver. Tem o suporte da Temerome também. Ah Dudu, não consegui configurar, deu algum problema? Tem o suporte deles, eles atendem você, passam tudo o que você tem que fazer pra cadastrar, pra configurar, deu problema no produto também, eles atendem aqui. Então é algo bem seguro. E vamos abrir aqui rapidão pra vocês verem. Aqui temos o danadinho. Cara, o que eu achei legal dele, é que ele combina com tudo. Se você tiver uma decoração de madeira, igual essa, combina. Se tiver uma decoração preta, combina. Uma decoração branca ou prata, dourada, combina com tudo. Pra quem curtir decoração, porque ele vai ser um periférico, um dispositivo na sua estante, ou na sua sala, ou no seu quarto. Pode colocar em qualquer lugar. Cara, ele é bonito, isso aqui eu achei bem legal. Aqui dentro, você puxa aqui ó. Aqui embaixo, você tem o cabo dele, a gente vai usar já. Vou explicar uma paradinha pra vocês aqui. E na compra também, ele vem com a fontesinha dele aqui, com a tomadinha dele. Já vamos explicar como é que funciona. O dele é USB. Você conecta aqui ó, pra ligar o dispositivo. Se você quiser conectar no USB da sua TV, é legal que funciona. Pelo menos a minha TV funciona, dá uma olhada na sua aí. Se não funcionar, aí você pode usar a fontezinha pra colocar na tomada, enfim. Mas a minha no USB funciona perfeitamente. No USB de qualquer produto aí. Primeiro testa né, de repente quer ligar no USB do som, enfim. Vê se a energia passa. Então agora eu vou instalar aqui atrás da televisão. Se você vai acompanhar passo a passo, meu, é muito fácil. Primeiro vamos testar com USB. USB, a minha funciona e depois se o seu não funcionar, testa a fontezinha aqui, a tomada dele. Um exemplo ó, a minha TV tem USB ó. Não vou usar isso aqui agora, vou conectar no USB da TV. Ó, conectei, acendeu a luz vermelhinha. Depois de configurada a luz vai tá azul. Enfim, se acender qualquer cor de luz aqui, é porque a alimentação do USB da TV tá ok. Não tem problema algum. Ah Dudu, qual USB eu coloco? Tanto faz, porque ele é só a energia. Passando energia, não importa. Porque tem TV que tem USB, 1, 2, 3 USB. Não importa qual USB. Vamos lá configurar, vou deixar bonitinho aqui ó. Olha, fica bonitão. Se apagar a luz, você aperta aqui em cima, apagou a luz. Você aperta que ela vai acabar acendendo. Deixa apertado, luzinha azul, tá vendo? Então pra saber se passa energia ou não, testa com a sua TV desligada. Entendeu? Porque você vai ligar a TV e aí vai passar mesmo. Ah, com a TV desligada, acendeu as luzinhas, beleza. Você pode colocar no USB da TV, não precisa se preocupar com a fonte. Vamos deixar aqui bonitão, vamos configurar agora. Então a primeira coisa, você vai entrar no aplicativo da ATM Home. Ah Dudu, como que eu configuro? Tem um vídeo no canal, foi o primeiro vídeo da série falando sobre isso. Como configurar o ATM Home. É muito, muito simples. Vamos configurar o cubinho agora pra mexer na TV. ATM. Então quem assistiu o primeiro vídeo, a gente parou aqui ó. Vamos adicionar o dispositivo. A gente pode mudar essa foto também se a gente quiser. Se esse é o primeiro dispositivo que você tá conectando na sua casa, só adicionar o dispositivo. Ah Dudu, eu já tenho outros, eu quero configurar mais. Você vai aqui em cima no maisinho aqui ó. Tá vendo aqui ó. Vai no maisinho e configura. Então vamos adicionar o dispositivo. Então o que é esse dispositivo? Ele é um cubo, vamos selecionar. Tem muito dispositivo aqui galera. Vamos selecionar. Como ele tem infravermelho, ele é uma central de automação IR Cubo. Vamos configurar. Smart Cubo. Clicou aqui que ele tá falando ó. Ligue a tomada inteligente da sua tomada, em seguida clique e pressione durante 6 segundos, o botão até a luz vermelha começar a piscar. Que é aqui ó. Vou apertar e segurar durante 6 segundos ó. Apertei, fiquei segurando. Ele começou a piscar. Começou a piscar, você vai em próximo. Ele vai pedir sua localização ou não, ele pode não pedir. Ir para as configurações, você liga o GPS e volta. Volta para o aplicativo ó. Tá pedindo. Uma coisa, ele sempre vai mostrar a rede 2.4 da sua casa. Como que funciona isso? Sempre quando você olhar no seu roteador, vai estar lá 5G e 2.4G ou não. As vezes o 2.4 nem tem nada marcado. Sempre usa o 2.4G. Sempre usa a rede que não está marcando o 5G. Por que? Porque ela tem um alcance maior. Entendeu? A 5G é mais potente, mas ela é de curta distância. A 2.4G, ela sempre vai pedir a rede mais baixa, porém com alcance maior. A sua 2.4G se não aparecer aqui, você clica aqui e vai aparecer as opções. Beleza? Vamos voltar. Coloque a senha da sua casa aí, sem Wi-Fi. Conectou a senha. Próximo. Ele está configurando. Pode ver a Luiza está piscando e ele está configurando. Ligando o dispositivo automaticamente. Então galera, era pra ter ido, mas o meu aparelho tem uma parada de segurança aqui muito foda. Então ele pediu pra eu entrar na rede, que o aplicativo gerou. Você vai lá em Wi-Fi. HomeMate App. Clicou, aí você volta no aplicativo. Ele vai pedir de novo. Não é sempre que vai acontecer isso. A internet pode estar disponível. Manter a conexão. Manter a conexão. Olha lá. Conectou. Aí agora, vamos dar um nome pra isso aqui. Esse lance do nome é muito importante, porque é o comando que você vai fazer. Aqui ó, vamos alterar o nome. Coloca o nome que fica mais fácil você identificar. Eu vou colocar, como ele está na sala e eu vou usar ele também pra configurar o meu ar condicionado. Eu coloco, eu vou colocar cubo da sala de casa, porque eu tenho no estúdio lá também, pra não confundir. Aqui você pode alterar o ambiente, mas como é o primeiro, ele já deixa aqui, ele sabe que é o principal. Ambiente principal, beleza? E terminar. Pronto. Cubo, sala, casa. Ambiente principal. Agora vamos mudar o ambiente principal. Vou colocar sala aqui. Vamos mudar o número do ambiente principal. Eu vou aqui, ajustes, gerenciar família, gerenciamento de ambientes. No ambiente principal, eu altero para ambiente principal, eu vou apagar e coloco sala. Sala. Não precisa fazer isso, viu gente? Tô fazendo pra configurar bonitinho aqui, pra ficar... Vamos tirar uma foto também da sala? Clicou na foto, tirar uma foto. Vou clicar aqui e tirar uma foto da minha sala. Não precisa fazer isso. Ok. Eu tô fazendo pra ficar bonitinho e salvar. Criamos sala, vamos voltar. Voltar de novo. E vamos no primeiro aqui, automação. Pra gente ter ideia do cenário. Aqui é tudo que a gente for criar nos próximos vídeos. A gente vai colocar aqui. Olha que legal, ficou realmente a foto da sala da minha casa. Isso aqui é muito legal essa configuração. Podem ver aqui que o cubinho tá azul. Então ele tá pronto e conectado, vamos configurar a TV agora. Então agora vamos entrar, configurar a TV. Cubo, sala. Primeira vez ele vai pedir o país, Brasil. É só a primeira vez que isso vai acontecer. Você só confirma. Aqui adicionar controle remoto. Vamos adicionar. Ó, ar condicionado, TV, TV pro assinatura, Apple TV, ventilador, enfim. Isso aqui a gente vai fazer em outros vídeos pra selecionar vários produtos. A gente quer adicionar uma TV. Procurar controle remoto. Então ó, primeiro agora, vamos procurar. Não precisa ligar TV, se tiver ligada beleza, mas não precisa. Essa TV qual que é? Essa é Sony. Sony, paga nós. Mas eu tenho TV Samsung e LG aqui em casa também. Dá pra configurar da mesma forma. Vamos procurar o controle, não importa a sua TV. Vai começar agora a pesquisar as marcas ó. Várias marcas. Ó, tem o procurar aqui ó. Ó, Sony, ele achou o Sony. Vamos configurar. Tá procurando a biblioteca de controles. Pronto, esse aqui é o controle. Então ó, aqui ele apareceu um controle virtual. Que os botões tem que bater com o controle da TV. Mas como que a gente faz? Vamos dar os comandos aqui ó. Eu vou ir no botão de ligar, vamos ver se liga a TV. Apertei ó, fez o barulho lá. Ele perguntando se tem resposta aqui ó. Teve resposta? Teve, eu liguei a televisão. Então esse botão bateu com o botão da televisão. Vamos ver o segundo botão que é volume. Tá vendo o volume aqui ó. Eu vou apertar o botão de volume ó. Ele tá aumentando o volume aqui ó. Tá vendo ó. Mas depende onde é o volume da sua televisão, vai ser no meio, embaixo, enfim. Então eu apertei volume e ele aumentou o volume. Quer dizer, dois botões bateu, falta mais um botão, são três botões. Ó, e marcou aqui ó, tem resposta. Então tem resposta, quer dizer, ele já cadastrou dois botões, tá certo. Vamos no terceiro botão agora, menu. Vamos ver se vai ligar o menu. Menu. Ó, foi pro menu da TV, aquela é uma Smart TV. TV resposta? TV resposta sim, é o mesmo botão. Apertei tem resposta e terminar. Pronto. Quando está configurado o seu controle. Então ó, ele reconheceu. Vamos voltar. E ó, TV controle remoto sala e cubo sala de casa. Então mais pra frente a gente vai fazer outro vídeo de como configurar o ar condicionado no mesmo cubo da sala. Então o centro aqui da sala de configuração é o cubo da sala. O que que tem no cubo? A TV dentro da sala de sua casa. Ó, e é realmente a sala da minha casa. Vamos dar os comandos agora? Então ó, voltamos aqui, o que é interessante agora? Aqui ó, no TV controle remoto, vamos mudar esse nome. Pra você poder chamar o Google ou o Alexa, um exemplo. Um exemplo, vou mudar o nome aqui, não vou falar ok, não vou falar pra não habilitar o seu. Google, TV controle remoto. Entendeu? Então tem que dar o nome legal, tipo assim, ligar TV da sala. Que daí ele vai entender e fica até mais legal também. Ele vai saber que periférico que é e vai ligar. Vamos mudar o nome aqui. Então ó, você vai clicar aqui no que você quer alterar o nome. Você vai aqui em configurações aqui em cima. Configurações. Nome do controle remoto. Clicou aqui. Vamos alterar aqui ó, TV sala. E eu salvo. Aí vamos voltar lá ó, pronto. Dentro do cubo ele tá configurando a TV sala dentro da sala da sua casa. Então ó, se a gente quiser ligar e desligar a televisão, clicou ó, desligou. Ligar também, mexer o que for aqui, a gente vai conseguir mexer. Vamos configurar ele por voz agora? Ó, vamos voltar. Vamos fazer o seguinte, vamos sair e vamos lá no Google Home. Você vai baixar o Google Home na sua Play Store. Provavelmente você já tem, eu já fiz um vídeo sobre isso também, vou deixar aí embaixo. Tem aqui ó, Google Home, baixa ele da Play Store. Ou da Apple Store também tem. Você vai entrar nele, vai colocar a sua conta aqui ó. Que essa não é minha conta, que eu cadastrei o cubo ó. Bom, entramos aqui. Aí você vai aqui ó, em mais, configurar dispositivos. Ó, ele tá falando que eu já tenho serviços configurados. Aí você escolhe aqui ó, ele vai começar a ler ó, HomeMate. O meu já apareceu aqui ó, HomeMate. Se você não aparecer, você vai aqui nessa lupa ó, e escreve HomeMate. E volta aqui ó, HomeMate. Aí ó, você vai entrar aqui no pesquisar. Ah Dudu, qual que eu clico? Vai aparecer um monte. Você vai no pesquisar aqui ó, escreve HomeMate. Apareceu aqui ó, HomeMate. Você clicou e ele vai pedir pra configurar. O mesmo login que você fez no ATM Home, você vai logar aqui ó. Colocamos o e-mail e senha. E pronto, configurou. TV, sala, tá aqui. Agora vamos comandar por comando de voz. Agora vamos colocar ele na sua conta Google ó. Clicou aqui e adicionar ao ambiente. Vamos colocar no ambiente. Eu vou colocar aqui ó, sala de TV. Você coloca aí, depende de onde o ambiente que tiver o produto na sua casa. Próximo. Produto configurado, ok. Pronto, temos o produto configurado. Aí agora a gente vai fazer o comando de voz. Ó, voltamos ao normal. Ok Google. Vou sincronizar meus dispositivos. Claro, sincronizando os dispositivos para HomeMate. Pronto, configurado. Vou fazer o comando agora. Se o senão aparecer o Ok Google aqui, eu tenho um vídeo ensinando como ativar isso em todos os smartphones. Vou deixar o vídeo aí embaixo também ó. Aí agora ó. Ok Google, desligar TV sala. Ok, desligando a TV sala. Já desligou. Ok Google. Ligar TV sala. Claro, ligando a TV sala. Então galera, configuramos. Pareceu um pouco difícil, demorado, mas é porque foi o primeiro dispositivo. Agora vocês vão pegar o jeito e o principal já está configurado, que é a base. No próximo vídeo a gente vai configurar o ar condicionado e outros dispositivos, luz, enfim, um monte de coisa LED. Aí vai ser muito mais rápido, porque a base e o login, o seu usuário já está todo configurado dentro da plataforma. Então vai ser bem rápido. Então clica aqui agora nessa bolinha, agora que você está vendo. Na tela mesmo. Clicou? Se inscreva no canal que a gente te ajudou bastante. Tudo que você precisar do Cube e outros periféricos, tem abaixo aí na descrição do vídeo. Beleza? A gente já vai. Valeu.